O que vamos conversar hoje é muito sério, pessoal. O excesso de velocidade faz você gastar mais combustível e gastar mais pneu e ainda aumenta o risco de acidente, o que pode prejudicar sua vida e demais pessoas. Respeite os limites de velocidade, siga as orientações das placas de trânsito e tenha uma boa viagem. Até o domingo que vem com mais dicas de um Master Drive para você. Agora me fala, quantas vezes você já viu um desse na estrada e falou, poxa, ainda vou comprar um, mas tem que estar inteirinho, bonito e pronto para rodar. Esse é do jeito que ele precisa, não é isso, André? Esse é o caminhão que todo mundo quer. E é um R especial Scania, presta bem atenção. Conta lá, André, pessoal do caso. Esse caminhão é um R113, 360, ano 94. Está impecável. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está super novo. Super conservado. Bem cuidado e só esperando para você engatar aí, vai ganhar dinheiro. Quer saber quanto? Você consegue fazer aqui, André? Esse caminhão aqui, 135 mil. 135 mil, fecha negócio agora. Fecha negócio agora. Ele tem um semi novo, quer também conversar com vocês. Pode trazer aqui tranquilamente, vai ser bem avaliado. Pode trazer, não tem problema. Gostou? Aproveita para fechar negócio, você pode financiar aqui também. 0800 770 005, que não é a Surveza, aqui em Portão, no Rio Grande do Sul. Bom, já sabe, vindo aqui na Surveza, Patrick, ele vai encontrar uma equipe qualificada. Sim. Pessoa que vai atender muito bem. Com certeza. Peças, serviços, acessórios. Tudo de forma otimizada, com preço especial, não é isso? Com certeza. E as melhores ofertas, tudo aqui? Tudo aqui. Dá uma olhada nesse bicudão que ele separou. Que ano que é esse aqui? 97. Eu notei que um carro desse aqui é semi novo, porque ele está praticamente zerado. Super bem cuidado também, não é isso? Conservadíssimo. Esse aqui, a configuração dele, manda para a gente. Esse aí é um 6x2, ano 97. Está esperando por você, está pronto para rodar agora? Com certeza. Você vai fazer um preço especial, um presente para o nosso amigo. Hoje ele está por 157 mil reais, mas se vier hoje eu faço o preço nele. É? Com certeza. Você consegue fazer uma coisinha melhor. Com certeza. Se for a vista, melhora ainda. Melhora ainda. Ou então, se você gostou, mas está apertado, a gente vai ajustar direitinho. Você vai tomar uma entradinha e vai parcelar em até quantas parcelas aqui? Esse aqui dá para pegar até 48 vezes. Você viu? E vou dizer uma coisa. Vai se pagar rapidinho, não é isso? Com certeza. Se paga trabalhando tranquilamente, já já você já compra outro. Gostou? Então acessa o nosso site. Superzerado.com.br. Mas esse canto tem que levar agora. Fecha negócio, hein? Mais uma oferta da cerveza. Manda lá, André. Que se separou? É o FH 12, 380, ano 2005. Quanto? 200 mil reais. Gostou? Quer levar? Então liga. 0800-770-0059. Posso fazer um convite? Você tem Porto Alegre na sua próxima rota? Então dá uma passadinha aqui em Eldorado Sul. Na cerveza é fácil. Você saiu de Porto Alegre, da ponte do Rio Guaíba, já vai encontrar pela BR o endereço aqui. O que é? Aqui é a Avenida Getúlio Vargas 101. Pela BR, sentido Porto Alegre Pelotas, é a altura do quilômetro 285, não é isso? Exatamente. Tem café? Tem. Tem aguinha? Sempre. Chimarrão? Sempre. E muita oferta Scania pra você aproveitar. Dá uma olhada nesse presentaço aqui que o Patrick separou especialmente pra você. Deixa ele falando. O ano. Tem um 93. Dá pra acreditar que esse caminhão Scania é 93? A configuração dele, manda pra ele. Ele é um 6x2, ano 93. Pronto pra engatar e trabalhar? Pronto pra engatar, pneus novos. Quanto de pneu aqui você colocou? Tem seis pneus, zero quilômetro, não rodaram. Já vai economizar um dinheirão aqui só com esse pneu novo aqui. Agora pra fechar negócio, não tenho o que questionar, quanto você consegue fazer aqui? 130 mil. O pacotão já com pneu, 130 mil? Do jeito que tá, fecha o negócio na hora. Vou dizer uma coisa, você tá entendendo por que eles vendem bastante, né? Tem produto certo e giro muito rápido. 130 mil, amanhã esse caminhão Scania não tá mais aqui. Gostou? Liga pra gente. E dá pra dar uma entrada também e financiar também, né? Dá pra financiar também. E até quantas parcelas? Esse aí vai pegar umas 36 parcelas. Meu Deus do céu. 0800-770-0059. Liga voando que esse Scania aqui não é seu, hein? As casas Scania estão de portas abertas esperando pela sua volta. Temos uma notícia muito boa pra você que tem um Scania Série 2 ou 3. Preparamos um leque de ofertas muito especial por um preço mais especial ainda. Além de todas as vantagens que só Scania pode oferecer. Boas notícias para velhos amigos. Vem, estamos te esperando de braços abertos. Scania. Tudo por você. É no verão que o caminhão sofre o maior aquecimento com o calor na estrada. Por isso, é preciso estar sempre atento na temperatura do motor e saber se a bomba d'água do seu veículo está em boas condições. Como você já sabe, a troca da bomba normalmente é feita a cada 400 mil quilômetros. Mas depende do tipo de operação do seu veículo. Olha só que boa dica. A Scania criou uma promoção para bomba d'água com descontos que chegam a 50%. Por isso, aproveite a oportunidade para fazer uma manutenção preventiva do seu veículo e fique de olho nessa promoção que vale para as concessionárias Scania de todo o Brasil. No site www.scania.com.br, você vai saber qual a casa Scania mais próxima de você. Aproveite! Scania é tudo por você. A Scania está fazendo tudo por você. E fazer tudo significa mais do que pensar em caminhões e ônibus melhores. Significa não parar de pensar em clientes satisfeitos. Por isso, a Scania vai além em serviços, manutenção, peças e reparos. E está trabalhando em toda a rede Scania para que cada cliente se sinta em sua própria casa. Na Casa Scania. Scania é tudo por você. A Scania acaba de ganhar mais um título. O Prêmio Lotus é a conquista da liderança em caminhões pesados. Foi a montadora que mais vendeu caminhões pesados no ano passado, com mais de 8 mil veículos vendidos. A Scania foi a única empresa do setor que apresentou crescimento, mesmo diante da crise que o mercado enfrentou no ano passado, em que houve queda de 20% nas vendas. E a Scania mostra, mais uma vez, que é a preferência do mercado nacional. Porque ela pensa em cada detalhe e faz tudo por você. Bom, gente, o programa está chegando a fim. Mais um desafio do Melhor Motorista. Você que quer se inscrever, se inscreva já. Ligue para o 0800 ou então no site www.melhormotorista.com.br. Lembrando que se você dirige qualquer marca de caminhão, pode participar até o dia 10 de julho. E boa sorte. Já sei, você quer comprar seu Scania. Liga para a gente também. 0800 770 0059. Aproveita, liga, aproveita que hoje você vai comprar seu caminhão Scania. Não é isso, Elísia? É isso mesmo. E semana que vem tem mais dicas de serviços, matérias especiais para você. Te espero, hein? Scania tudo por você. Scania tudo por você.